Música Salve galera, do Clássico Planet, com mais um vídeo aqui para o canal de Lost E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Acabou de lançar aqui, mano, o game na Play Store A gente já completou 3 capítulos aqui, hein mano Então se tá chegando no canal através deste vídeo Tem o capítulo número 1, capítulo número 2 deste jogo aqui que promete estar incrível, beleza? As últimas missões a gente parou aqui e eu farmei Eu vou mostrar umas coisas para vocês aqui antes da gente completar as missões Primeira, tá galera, eu farmei tudo o que tinha aqui fora Tinha alguns baús, pode ver que o meu personagem agora tá com uma roupa até de frente, ó Eu craftei isso daqui, beleza? Craftei uma bota também e uma mochila, mano Então agora a gente tem um espaço a mais agora também E uma coisa que eu achei bem legal no jogo, que eu quero compartilhar aqui para vocês Essa área daqui de fora, tá? Tá vendo esses farms que tem aqui no chão? Ontem eu farmei tudo, limpei tudo esses zumbis Fiz a eliminação de tudo Vim aqui de novo agora, só as caixas que não voltou, tá galera? Aqui tem umas caixas que ficam abandonadas aqui Elas estão aqui, porém não tem mais nada dentro, né? Porém o mapa inteiro resetou Então é muito bom, a gente não precisa estar indo tão longe para estar farmando recursos, tá? Que nem pedra, madeira, alguns zumbis também Eles voltaram, eu limpei tudo esse local aqui, tá? E ele voltou Então o farm aqui, a gente não precisa ir muito longe para estar coletando pedras, tá galera? Hoje a gente vai fazer o que? Continuar as missões ali, né? Eu peguei aqui algumas missões Tem prêmios diários também Deixa eu até ver se já surgiu algum prêmio diário aqui para a gente poder pegar Cadê? Beleza? Aqui nesse carrinho aqui, tá vendo? Você vai clicar nele Eu cliquei nas outras opções ali Eu já tenho esquecido onde que era, tá vendo? Dá para você coletar por dia aqui Só que ainda tem, eu acho que é 10 horas ali para eu poder estar pegando de novo Tá? A próxima premiação será essa aqui A gente conseguiu umas armas ali Por 7 dias a gente consegue esses itens E pode ver, galera, eu farmei bastante, mano Deixa eu até... Não dá para dividir os itens, não? Aqui, ah, aqui dá para dividir os itens Ah, mano, olha que legal, cara Muito legal, muito legal mesmo Certo? Então vamos colocar Aqui já é o baú, ó Ah, tem como a gente está organizando, beleza? E aqui é o outro baú que eu montei também, tá? Aqui só de madeira Está tudo organizado Formei alguns baúzinhos aí Certo? As armas que a gente pegou ali Eu só não consegui achar como que faz para dividir Aqui, ó Ah, beleza Nossa, eu cliquei errado ali É porque o jogo ele está todo... Vamos lá Guardar essas coisas aqui Deixa aqui mesmo Levar só 3 desse Certo? E vamos craftar já As bancadas aqui para iniciais Certo? Vamos clicar aqui Em facilidades, né? Aqui tem a primeira bancada Acho que a gente não tem ela no jogo, né? Vamos ver se a gente tem alguma bancada Que não tem nenhuma Vamos construir essas bancadas aqui, então E vamos falar ali com... Opa Aqui é os crafts que estão disponíveis no jogo, certo? Até agora vamos fabricar aqui essa Vou colocar ela mais ou menos aqui por enquanto Depois a gente acha um lugarzinho melhor, tá? Só para a gente já ver O ruim que não dá para a gente colocar nos quadrados Tem que ficar movimentando o personagem Beleza Mesa de carpintaria Agora vamos aqui agora Para outra Beleza A gente já montou Ah, isso aqui, ó Trades É estação de comércio Usada para comprar itens Uma maneira rápida de obter materiais Vamos ver aqui Ah, não dá para a gente construir Isso Ah, a gente tem materiais insuficientes para estar construindo Precisa da... Da... Da bancada, tá? Aqui também a gente não consegue Precisa do... É... Da planta, né? A gente não tem a planta Mas tá bom A gente já tem aqui alguns recursos Dá para a gente produzir madeira aqui agora Vamos colocar 20 e produzir Caraca Deixa aí, beleza? A gente já tem já as primeiras madeiras brutas Taubas, né? No caso, né? Agora vamos falar aqui com ela Para ver qual que é a próxima missão Que ela tem para entregar para a gente A Claire Vamos falar com a Claire Ela me deixou porque eu era um fardo demais Ela olha para você com uma carranca no rosto E lágrimas nos olhos Não! Jane me disse que ela tinha algo importante para fazer Não se preocupe Nós a veremos em breve Ah, Jane sumiu E... Eu preciso que você me trate como uma criança agora Meus sentimentos nunca estão errados Ela me deixou para sempre desta vez Oxi Claire Jane me disse que a rádio pode nos ajudar Talvez ela entre em contato conosco por meio dela Beleza! Ó, então assim que a gente libera, tá? Estação de rádio e tudo mais Deixa eu beber uma água aqui Espera aí Opa Nos vídeos anteriores a gente Coletou essas coisas aqui Beleza! Ha, garoto! Muito bom! Bebe, bebe tudo Vamos beber tudo isso aqui Quero 100% Vamos colocar agora para produzir de novo Beleza! Muito bom! Galera, se está chegando no canal através desse vídeo aqui Já se inscreva, tá? Seja muito bem-vindo Marta também As notificações para você não perder nenhuma novidade Deixa o likezão aí também para fortalecer Descrição tem o link dos grupos Do WhatsApp para você poder Entrar e conversar com outras pessoas que estão jogando game Beleza? Vamos ver aqui a tradução Espero que seja útil Vamos lá Eu não quero ficar preso aqui Certo? Vamos ver Nada ou talvez uma afiação errada Vamos ver aqui um som Vamos pular o som da estação Recebi um sinal e parece que pessoas Inferno! Vocês são uma equipe de resgate? Vamos ver Claire iria querer sair comigo Vamos ver o que vai falar aqui mais para frente A gente tem que conversar com ela de novo Eu sempre senti algo especial sobre esta estação de rádio Espere, tem um sinal Deve ser de Jane Jane me ensinou como calcular coordenadas Conseguiu a localização do sinal Vamos ver Jane e eu construímos um barquinho Que está atracado na praia Se conseguirmos consertar Devemos poder usar par Venha comigo Ah, eu até tinha esquecido de mostrar isso para vocês Galera, eu coloquei os itens já nesse barco Vamos lá seguir a Claire Toma É esse barquinho mesmo Eu já coloquei os itens aqui nele Os baús voltaram também Galera Eu falei que os baús não tinham resetado Mas aí, eu acho que Que legal, mano Fui surpreendido novamente Os baús que tinham aqui Eles voltaram Então o farm aqui Depois de um tempo Dá para a gente farmar de novo Muito bom Os itens que eu coloquei no barquinho Ele está aqui, certo? Ah, eu já tinha colocado Vamos separar Oh, garoto Reparamos o barco aí Certo? Agora vamos clicar aqui em pilotar Não creio, mano Sério? Olha, cara Que da hora, velho Nossa, mano Vamos conversar aqui com ela de novo Para ver o que tem a dizer Vamos ver aqui Me pergunte Me pergunte Se você tem algum problema sobrevivente Eu sou mais esperto do que você pensa Aí apareceu aqui Primeira opção Zarpar para salvação E frutos do mar Deixa eu clicar aqui Vamos clicar na primeira opção Para ver o que acontece Você está ficando muito bom em sobreviver Estou pronto para sair Quando você estiver Ah, garoto Olha lá Está pedindo para a gente chegar lá Naquele outro canto Certo? Vamos clicar Vamos aqui, então Ah, moleque Que maluco Olha que da hora Ah, não tem Não tem Vamos lá Olha, caraca, mano Muito louco O carrinho aqui O carrinho Espera aí que a gente tem que estacionar aqui O controle é bacana, mano Espera aí, espera aí Tem que parar na marca Opa Aí, perfeito Maluco Que da hora, velho Para onde a gente tem que ir Olha, mano Controlando o barquinho Vamos ver para onde a gente tem que parar Qualquer local aqui, né Ah, está pedindo aqui para a gente Para a gente chegar até ali, ó Mano, que bonito, cara Vamos seguindo aqui Opa Está pedindo para a gente ir Nossa, tem um tubarão Maluco Que sensacional, mano No trajeto Ah, a gente não pode atacar eles por enquanto, não Nossa Moleque Que bacana Tem mais? Matamos todos? Ah, saiu Eu ia pegar os negócios do tubarão Carregou o mapa Mano, mas que da hora, cara Gostei, viu O que vocês acharam, galera? Nossa Olha lá, tem um time aqui também Recrutando Agora dá para a gente conversar com outras pessoas Maluco Que da hora Vamos comer um baratinho aqui antes Ainda bem que eu trouxe isso daqui Eu não ia trazer comida Ainda bem que eu trouxe Vamos lá Ah, está aqui, ó Ah, moleque Chegamos agora em um outro local Vamos falar aqui com o sobrevivente Olha, parece aquele maluquinho lá The Rock, né? Não parece? Olá, sobrevivente Bem-vindo à salvação Meu nome é Damian Vamos ver aqui Aqui você pode trocar armas Engrenagens E outros suplementos Como outros sobreviventes Vocês podem dar uma olhada E o pessoal Como é que é? A Clara já logo interrompeu Vamos ver o que a Clara tem a dizer Olha logo Quem é você? Você enviou os sinais? Você viu uma senhora chamada Jane? Todo mundo aqui é um sobrevivente Jane foi quem enviou o sinal Quanto a Jane Eu nunca conheci uma pessoa com este nome Você deve perguntar para a Shanna Ela é dona de uma loja de armas E conhece quase todo mundo neste lugar É Shane? Shane, né? Como é? É a Shanna mesmo acho que fala, né? Vamos ver aqui E onde ela está? Ele vai falar para... Entre Isso mesmo Entre pela porta Vá para a esquerda E você a verá Ela não é muito difícil de reconhecer Então beleza Nova missão aqui liberada Vamos entrar E tem... Toda hora está vindo player aqui Outros players aí Survival Eu mudei o meu nome Dá para você estar mudando o nome do seu personagem também Vamos lá Vamos entrar aqui Agora não sei se dá para trocar o personagem somente uma vez Um nome Ou dá para ficar fazendo essa alteração aí diversas vezes Vamos ver aqui Olha lá Já tem outra pessoa aqui O Survival Vou falar com a Shanna Shane, sei lá Acho que é assim Algumas armas vão... Ó Grande Shanna Beleza A maioria das armas é preta Mas os canos piscam em vermelho Oxe, o que é isso aqui? Ah, para falar... A primeira é a primeira opção, tá? E a segunda é para a gente comprar as armas Vamos conversar aqui com ela Muito bom Caras novas Quero ver... Quero ver algumas armas legais Estamos procurando uma pessoa O nome dela é Shane Ela tem o cabelo preto Usa o suéter vermelho E ela é minha mãe Vamos ver aqui Bem, ela está pensando aqui Jane Minhas desculpas Eu nunca conheci ninguém com este nome Beleza, então Que bruxa Você deve comprar uma arma Ela pode realmente ajudá-la a lidar com aquelas feras comedoras de homens E... Ela baixa a voz Eu a pulei aqui sem querer, tá, galera? É... Há mais do que apenas mutantes que podem te matar Estando fora o tempo todo Foi que eu consegui traduzir Aí pulou pra cá Vamos ver Ah, mas eu não tenho um A Não tenho dinheiro Dinheiro Todos nós usamos as moedas da ilha como moeda Encontre quem? Ele está em frente ao tabuleiro de missões do acampamento Ele pode ajudá-lo com quase tudo Então vamos lá Galera, é... O personagem já está com sede, mano Pra que eu não trouxe água, mano Esse daqui não vai saciar a sede dela, não Vou voltar aqui Que conforme eu estou fazendo as traduções aqui O personagem... Ele demora muito, né? Vamos ver aqui Ó, vamos falar com o Kane Antes de usar uma atadura aqui, certo? Vamos falar com ele Você deve ter recebido meus sinais Meu nome é Kane E eu sou o líder deste lugar Isso, beleza? Bom, precisamos ter pessoas Porque os mutantes Superam os números, né? Vamos lá Ó, Claire Olá Você viu uma senhora chamada Jane? Ela é bem alta Tem cabelo preto E usa uma camisa vermelha escura Temo que não Meu querido Mas vou ficar de olho nela Eita, mano Que negócio... Eu vou pular aqui, ó O som Vamos pular aqui Que eu estou morrendo Rapaz Deixa eu ver se eu tenho água aqui Cara, em algum lugar Ó, ele deu ali O som de um alarme Veio do bolso de Kane Droga Aqui veio de novo Você pode ajudar Ó, apareceu uma missão Tá? Porém, está pedindo para a gente ir para cá Nossa, mano Ó, a gente tem que falar com... Não, não é com ele não Mas tem alguma coisa aqui Vamos sair aqui primeiro Perfeito A gente chegou aqui, ó O Kane Só que é o seguinte, cara Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui Para o... Para o bebê, mano Vou caçar alguma coisa aqui E galera, é o seguinte, mano Não achei nenhuma água aqui, tá? Porque, viu que pareça Vou ter que usar atadura Eles deviam colocar... Água aqui, tá? Ou a gente sair, né? Vamos conversar Vou pular aqui as falas Beleza? Para eu não morrer, mano Vamos já pegar aqui as primeiras coisas Três granadas Nossa, mano Vamos tacar aqui as granadas Eita, nós! Espera que dá para a gente tacar de novo aqui, ó Tem que esperar o... O mapinha resetar Nossa, já era Agora a gente aprendeu a usar granadas Beleza? Vamos conversar com ele aqui de novo Só que aqui eu vou pular as falas Beleza? Completo Tá, vamos lá Agora está pedindo para a gente ir para outro local aqui, tá, galera? Então vamos seguir Aqui já não tem mais nada para falar com ele, né? Beleza Vamos lá, então Vamos seguir no outro local Ah, aqui, ó Aqui é a casa Aqui é a nossa casa, galera Foi transferidas as coisas para cá, mano Ainda bem Ô, rapaz Deixa eu tomar uma água aqui Que eu já não aguento mais, mano Cadê? Espera aí Ó, tá Não tem aqui, ó Ah, a nossa base foi transferida para cá, mano Perfeito Maluco, não vi a hora de beber água, mano Você doido? Toma! Isso! Se banqueteia aí de água, ó Isso! Bebe tudo Tudo, tudo, tudo Vamos ver que eu vou ficar com sede agora Vamos ver que eu vou ficar com sede agora Perfeito Vamos falar aqui agora com a Claire Me pergunte se você tem algum problema para sobreviver Sou mais inteligente do que você pensa Uma nova casa Vamos ver aqui Este lugar é melhor do que eu esperava Nenhum traço de fumaça preta vista E nem de Jenny também, né? Vamos ver aqui Claire, vamos nos acalmar primeiro Beleza Então é o seguinte, galera Como mudou aqui o acampamento É bom aproveitar lá Enquanto vocês estão naquele local lá E farmar tudo o que tem lá, tá? Porque depois Eles somem, né? Vamos ver aqui Onde está pedindo para a gente ir Ah, vamos colocar ela aqui Colocar aqui em frente Depois a gente organiza esses locais aqui Não sei se dá para a gente remover isso depois Espero que sim Aqui é a base do companheiro usada para enviar seus companheiros as missões para coletar itens de materiais Se não me engano Se não me engano Eu tinha feito a tradução Ah, é isso mesmo Colocar os companheiros para ir buscar os itens Olha, mano Tem quatro Tem a Cristina Ó Start Exploração Ó Claire Vamos ver aqui o que está pedindo para a gente fazer Ah, está pedindo para a gente falar lá com o Kane de novo É isso mesmo? É isso mesmo Vamos conversar com ele Tenho certeza que sua nova casa só vai ficar melhor Vou precisar de algum tempo para encontrar as informações que vocês precisam Enquanto isso, vocês deveriam dar uma olhada na cidade da salvação E encontrar seus novos amigos Um que você constrói em casa até certo ponto Você pode procurar o fazendeiro Erma para expandir seu espaço Aquele cara afirma ser o homem mais poderoso da cidade Talvez ele possa te ensinar algumas coisas Então, galera, perfeito Conseguimos aí a camp Agora a gente vai precisar estar indo lá na cidade Para estar completando mais algumas missões Beleza? Porém, este próximo capítulo aqui eu vou deixar para o próximo vídeo Para não ficar muito longo A nossa casa aqui Pode ver que agora ficou bem pobrezinha mesmo A Claire provavelmente com o tempo ela vai sumir Beleza, galera? Vamos fazer o seguinte Vamos até essa cidade aí Para ver se vai ter mais alguma coisa lá para a gente poder estar fazendo Se vai ser rapidinho Ou se vai ter uma missão muito grande para a gente estar fazendo lá Beleza? Vamos lá, então Ah, galera O que eu tinha falado aqui para trocar o nome, tá? Eu acabei não te mostrando aqui embaixo Você vai em configurações aqui Certo? E tem como você está configurando aqui o seu jogo Beleza? Então vamos conversar aqui com o componês Sem dor, sem ganho Eu não consegui minha terra de graça Então você tem que pagar o preço Vamos ver aqui, então Primeira opção Oh, novos amigos Bem-vindos Ouvi dizer que vocês nos ajudaram com o problema dos mutantes Devemos muito a vocês Se você entrar em um acampamento Você pode participar de eventos do acampamento Com outros sobreviventes Venha me ver quando quiser expandir seu acampamento Eu te dou um conselho É um desafio diário E a cidade da salvação Você deve participar ativamente dele Para se tornar mais forte Então, beleza, galera Olha lá O passe A gente conseguiu ativar Deixa eu ver aqui Então tem as missões diárias aqui Para a gente completar Beleza? Vamos colocar aqui Ativar passe Para ver o que acontece E aumente o nível da temporada E ganhe recompensas Vamos colocar aqui em pegar Os que nós ganhamos aqui Quest Ah, login, mano A gente ganha aqui prêmios diários Para o login, tá? Muito bom Então ganhamos já moedas aí e tudo mais E tem as outras missões aqui Para a gente poder estar fazendo Acratar uma arma E tem várias coisas aqui Fazer Oh, mano As missões de eventos aqui Muito bom mesmo A gente vai completando aqui Então, perfeito A gente ter finalizado o vídeo Nesta parte aqui Vamos conversar aqui com ele de novo Ah, a gente conversou E deu uma medalha ali Beleza Vamos ver Tinha que colocar aqui Na primeira opção Ah, liberou as partes Que estavam bloqueadas São as habilidades Beleza Upgrade Caraca A gente tem level 1 A gente precisa fazer ali Um upgrade Ou não? Deixa eu clicar no x Para ver se a gente precisa Não, não precisa Tá, galera Então, é Provavelmente vai precisar sim Aqui tem outra bancada Certo? Mas esse aqui eu deixarei Para o vídeo Seguinte, tá? Porque esse aqui eu acredito Que já ficou bem longo Mas ficou bem divertido Porque a gente aprendeu Bastante coisa Beleza, galera? Então, tamo junto Dá para a gente poder Interagindo aqui Com o bonequinho, ó Tá vendo? Um grande abraço Aqui para a câmera Beleza, galera? Tamo junto Um grande abraço E fui Se inscreve aí Para você não perder O próximo episódio Tamo junto Deixa o likezão aí Para fortalecer Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí